Então vamos começar, eu queria para já dar as boas-vindas em primeiro lugar ao Marco Horácio que aceitou este convite e agradecer a sua generosidade pelo privilégio que nos dá e a todos também por participarem nisto, espero que passem um momento descontraído pelo menos é isso que procuramos. É uma conversa de amigos, é uma conversa de café com você, portanto, quanto ao privilégio, não sei, no final, pois digam-me se foi um privilégio ou não. Está bem. Já agora, muito obrigado pelo convite e obrigado pelas pessoas que já estão presentes. Marco, eu começava por uma, para criar um ambiente até descontraído, começava por uma pergunta ligeira e é, no filme Malapata, há uma cena em que a Luciana Abreu lhe aperta os tomates. Só que, em vez de dor, ouvimos uns gritinhos de prazer. Pois. Sim, porque não se concentrou na cena e imaginou aquela aça noutro contexto ou estou enganado? Oh, sim. Vou dizer que, primeiro, foi a Ana Malhou que me apertou os tintins. Estava a pensar no Luciana Abreu, que também entrou no filme, mas é a Luciana Abreu, o feitiço que ela tem no Porto, ela aperta os tintins a qualquer pessoa. Se metem com ela, ela é tramada. E com o tempo a passar, o número de infectados, como vê, está sempre a diminuir. Cada vez diminui mais, de dia para dia. Acha que devemos correr para ainda conseguirmos apanhar a Covid-19? Ou devemos esperar mais alguns meses para a nova versão, a Covid-20, com muito mais funcionalidades? Isto é um bocado como a Playstation. Todos os anos há sempre um nível acima e dá para fazer mais coisas. Vocês têm uma coisa muito engraçada na vossa empresa, que é o log-out, que são atividades indoor e outdoor. E agora, em relação ao outdoor, como é que vai ser este ano? Já pensaram em alguma coisa? Até passo a palavra à menina que normalmente trata disso, que é para ela responder. Olá, sou eu. Sou a Hilda Marques, novamente. Nós, as atividades outdoor, efetivamente, estamos um bocadinho bloqueados com isso. Mas estamos a dar a volta de outra maneira. Estamos a fazer outras atividades em que estamos a envolver todos os colaboradores. Desde enviarem-nos vídeos, fazemos o trabalho em casa, fizemos um vídeo com isso. A nossa banda larga, que é a nossa... Já leirei. Já leirei. O mestre que nós temos na empresa, também. Fizeram o vídeo, também fizemos dessa proposta, eles fizeram um vídeo magnífico, dos tempos longos, que é... Já estamos a fechar-vos em casa. Fizemos... Estamos sempre... Estamos feitos agora muitas atividades, mas mesmo o Animais de Estimação, hoje vai fazer... Vai sair outra atividade, que é... Todos os colaboradores que têm Animais de Estimação enviaram-nos uma fotografia. Viremos. Todos não. Quem quis enviar, enviou, não é? Pronto. Também temos... Estamos a fazer um... Chamamos-lhe o Stay Safe, em que fazemos uma pequena... Um pequeno diálogo de 4 a 5 minutos com o colaborador e com algumas perguntas deste género. Fazemos perguntas engraçadas ou fora do normal para ver como é esta vida. E colocamos na empresa. Vamos trabalhando um bocadinho, assim, com outras atividades que temos por aqui. Envolvemos os colaboradores dessa maneira, assim. Há sempre coisas positivas a tirar. Claro, não podemos fazer o porco no espeto, mas pronto, faremos outra coisa. Mas quando fizermos o morco lá estará. Eu é que vou assar o... Já convidado. Já está convidado. A minha especialidade é melres no espeto e é porco no espeto também. O coronavírus faz... Eu penso sempre nisso como um par de cornos. Parece-me uma coisa muito... Porque uns já tiveram, outros vão ter. E depois há os assintomáticos que nunca vão saber que tiveram. Pois. Portanto, é muito parecido. O pior do que isso é aqueles que já tiveram, perderam, depois voltam a ter. Mas na televisão, qual foi o programa que mais teve o prazer a fazer? Aquilo que eu gostei mais foi o Got Talent que eu fiz na RTP1, que apresentei. Porque tive o prazer de estar perto de pessoas com talento imenso e que iam ali tentar a sua sorte e tentar serem escolhidos. E vivi muito drama, muito sofrimento, muita ansiedade, que eu também passei quando entrei para o conservatório. E quando nós estamos na nossa profissão, vivemos sempre essa incerteza. E eu poder estar lá e poder dar apoio e poder dar uma palavra de incentivo ou quando as pessoas seriam frustradas e não eram escolhidas e dar ali um bocadinho de apoio, para mim foi muito importante. Porque eu revia muito naquelas pessoas, porque é muito difícil, o meu meio é muito difícil, qualquer meio é muito difícil de entrar. Temos que ser insistentes. Temos que insistir para persistir, é mesmo assim. E então deu-me muito gosto, porque eu gosto muito de sentir que o meu trabalho vai para além só de fazer rir, mas também tem alguma coisa social envolvida e que eu posso trazer alguma coisa à vida pessoal das pessoas. E, portanto, foi assim o trabalho que eu mais gostei e que mais me pude envolver emocionalmente. Eu já sei que a vossa empresa é mais homens que mulheres, não é? Mas que as mulheres valem... Não é porque temos nós cada um. Elas também como valem por 10, mas em termos comparativos, somos muito menos. Coitadas. O Carlos Mónica está a perguntar, se fosses um animal, qual serias e porquê? É pá, se eu fosse um animal... Se eu fosse um animal... É assim, eu sou um gajo... Eu sou um gajo... Eu sou muito tranquilo, tenho muito bom feitiço. Eu até aos 25 era uma besta. Portanto, tem que ser um animal que tem que ter esta dualidade de ser extremamente tranquilo. Talvez um camelo. Ou uma lama. Uma lama que é lama. Ai, estou bonita. Uma pessoa chega só a pé e depois leva com uma cuspidela na cara. E eu não cuspo a atenção. Mas se calhar é... Mas eu sou muito tranquilo no meu dia-a-dia. Animal. Gostava de ser um cavalo, mas não tenho pescoço para isso. Olá, companheiro. Tudo bem? Diz-me só uma coisa. É um momento de grande relaxamento para vocês e de libertação à música. A música tem esse efeito em nós. E então vocês que trabalham com números e com coisas muito sérias para vocês. Deve ser libertador juntarem-se para fazer algo divertido, finalmente. Sim, claro. A música é um gosto que nós temos. E acho que a música é algo que é universal e que, dependendo do estilo que é que cada um gosta, é algo que pode animar e levantar a moral. Nesta música foi o libertar de algumas mágoas. É difícil para todos. É difícil. E, portanto, não, mas a música é muito boa. Para isso eu digo sempre. A música também serve muito para exercizar demónios e, às vezes, coisas que queremos dizer que não podemos e dizemos a cantar ou dizemos através da música e expressamos dessa maneira. E são vocês que pensam nas letras? São vocês que, em conjunto, criam tudo? Sim. Esta música, portanto, estamos, estamos, ainda, em casa, não é? Portanto, é aquelas músicas em que os músicos, cada um, estão nas suas casas. E fazemos uma reuniãozinha e tentamos decidir a letra, qual é o caminho que queremos ir e começamos, depois, a fazer gravações em casa, com as condições que temos. A qualidade não é muita. Eu acho que, desde que tenha coração, vale sempre a pena. E acho muito interessante este vosso exercício que vocês fazem, porque os vossos colegas depois também se reveem nas letras que vocês cantam, porque é o que estás a dizer. Estamos todos a passar por isto, uns de uma maneira, outros de outra. Sentimos todos de maneira diferente. E a música tem essa coisa, junta-nos a todos. A música é uma coisa que junta as pessoas e, portanto, acho que é muito válido o que vocês fazem e, nesta altura, então, é fundamental. Temos que fazer uma música. Temos que fazer uma música para meter o Rocha e Nola a cantar. Está combinado. Este é o... Tem que fazer a letra e cantar. Ah, eu é que tenho que fazer a letra e cantar. Sim, sim, sim. Está bem. Então, mas você escolhe a música. Pronto, você escolhe a música. Nós fazemos a música. Então, pronto. Então, está combinado. Eu sou rápido a fazer letras, portanto, não se demorem. Olha, e fazemos isto tudo num porco no espeto. Que tal? Olha, um bom título para uma música. Porco no espeto. Porco no espeto. Está feito. Já é uma coisa que nos liga a todos. Antes de mais, queria agradecer este bocadinho que está a ter connosco. Que, de facto, é bastante prazeroso para nós. No meio do trabalho, podermos passar 41 minutos a rir. É engraçado. Para ter. Queria deixar um desafio porque, embora seja um dos humoristas do nosso país, e bom, na nossa empresa também existem alguns. Ah, agora. Quem já teve contacto com o engenheiro Alcino sabe que ele tem um humor requintado. Então, deixava um desafio para, no próximo porco no espeto, haver um... Um pique. Exatamente. Muito bem. Mas, queria fazer um pedido especial. Tem que ser só com amadores. Não pode ser com profissionais. Não, não, não. Eu acho que está à altura também. Por isso, o único pedido que faço é que seja daqui a seis meses, que é para quando eu voltar para a licença, poder assistir pessoalmente. Mas, gostaria de ver... E tu devem a caminho. Pois, por isso é que estava a dizer que estava aqui mais um. É o Simão. É o Simão? É o Simão. Já percebi que vocês têm um grupo forte e que, de facto, para além de trabalharem juntos, também há laços de amizade com a Zuna. E é fundamental numa empresa as pessoas não só gostarem daquilo que fazem, mas também gostarem de trabalhar umas com as outras, porque só assim o trabalho rende e é produtivo e é feito com amor. E tudo que é feito com amor é sempre... tem outros resultados. Portanto, quero agradecer também o vosso tempo de estarem desse lado. Nem a minha ex-namorada teve que ter essa paciência. Durou 40 minutos. Portanto, muito obrigado. E sempre precisarem, por cá, um grande abraço para todos e beijinhos e cuidem-se. Cuidem-se nesta fase e estou cá à disposição de que precisarem. E aí Obrigado.